Buzine pra me ver pelado! Agora a gente vai colar isso no carro do Robson Vamos retocar, vamos fazer os últimos detalhes A gente vai precisar de uma caneta vermelha Produção, cadê a caneta vermelha? Vamos fazer um... Que é isso, produção? Gente do céu, agora a gente tá indo lá colar isso no carro do... No quarto do Robson No quarto? Não, no carro do Robson A gente colou a placa, agora a gente vai chamar o Robson E a gente vai sair na rua e se alguém buzinar, ele vai ficar... Mentira, mas Geraldo vai buzinar pra ele, ele não vai saber o porquê Ele não vai entender nada Robson, Robson Eu preciso que você leve a gente no choc rapidinho Vamos, vamos, vamos Estranho, né, amigo? Estranho Você tem que parar o carro e ver se tem alguma coisa? Não! O pneu não furou, amigo, a gente deve estar reconhecendo você Será que eu tô sendo tão famoso assim? Mas se a porta de trás não tá aberta? Tá aberta não A polícia passando ali agora A polícia buzinou! A polícia buzinou! A polícia passou olhando e buzinou